E aí Galera, é só contar que o jogo parou aqui do nada Que beleza, hein? Tive que iniciar outra live aqui Que beleza Jogo me trollando Jogo me trollando É claro Será que o que eu vendi foi? Tá Parou, foi tudo Deixa eu colocar minha mira Cadê minha mira? Cadê minha imá Ф 거는 Obrigada Acho que é o que eu и não tenho E o que eu vou pansar Calma O bicho voando ali. Que negócio doido, o bicho é um tiro. Antes era uns 3 tiros para matar ele. Está no médium. Ah, agora faz sentido. Putz, isso não é bom, hein? Não é bom. Mira, bicho sensora. Realça entidades biológicas. Pode ser ocupada em fuzis. Já vai aparecer aquele bicho chato lá? Será? Poxa, tem bicho ali, olha. Poxa, tem bicho ali, olha. Não. De novo ou não? Boa noite. Chato. Mira! Agora não faz sentido. Agora dá para descer ali. Acho que é só esse negócio aqui primeiro. Eita! Corre! Corre! Que deu ruim! Agora é dois tiros? Deu, hein? Que deu, hein? Que deu ruim! Isso, agora tem vários. Eita! O que deu ruim! É um filho da merda! É um filho da merda! É um filho da merda! Foi a sol, mano! Não, não! Ué, morre não? Sai daqui Oxê Que peixe é isso? Olha lá que dava fácil Tem umas cobras ali Próximo Devo uma missão Achei rapaz Achei 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 E Achei Valeu pela orientação crystal Tô com a má impressão que aqui vai vir um bob Pobl Aí sim Vinicius parabéns aí mano por seu aniversário Mano, tenho quase certeza que vai vir alguma coisa aqui Algum boss Sei não, hein Sei não Vou fazer umas balas aqui de 12 Se der, né É nóis, hein, estamos juntos Mano, olha esse barulho Tenho certeza que vai vir alguém aqui Algum boss Olha o barulho Eita, vai dar ruim Vai dar ruim Olha lá, olha a merda Olha a merda Ah, não, mano Ah, não, não, velho Puta merda Tava demorando Tava demorando Sabia Tava demorando Puta merda Eu vou até pegar a 12 Ai, carai Da porra da onde surgiu isso aqui Nossa senhora Da porra da onde surgiu Ah, mano, corre! Eita! Fudeu! Sai daí, mulher! Mano, cadê o sino desse bagulho? Ah, da onde vem esse cara, mano? Pelo amor de Deus, não é possível, mano! Que mentira! Da onde vem esse cara? Não, não para de vir gente aí, fudeu! Eita, fudeu! Caraca, não tem nenhuma bomba aqui. Caraca, não tem nenhuma bomba aqui. Caraca, não tem nenhuma bomba aqui, cara! Ah, não sei que dá para subir aqui... Ué, não tem erva vermelha não para fazer a combinação aqui? Caraca! Você de novo! Derrote o vulto de preto? Ih, rapaz! Nem sei se eu tenho munição! Ai, ferrou! Ai, ferrou rapaz! Nem sei se eu tenho munição aqui... Fazer bala de 12? Tá... Opa! Não dá pra cá não... é nossa escolha um belo negócio é chover aqui eu repara minha arma cuida bem da arma a faca eu preciso comprar munição é melhor tá bem precavida não é não é estocando enquanto pode a diferença de sangue e amuleto de engana efeito 20% taxa de aceito crítico corpo a corpo e será que vale a pena esse amuleto esse amuleto aqui é tudo seu estranha posso ajudar o ficar de olho em item que atendam as suas necessidades o amuleto o jantar equipado o levo está então bora lá hora passar raiva É nóis, Vinícius, tamo junto. Tá nóis. Tá perto. Que beleza, hein? Tem que enfrentar aquele bicho lá, né? Tô até vendo a merda que vai dar. Tô até vendo, rapaz. Vai dar merda, vai, vai dar merda, vai. É isso. Pode vir. Isso deve servir. Claro que não ia dar certo. Eita porra, bicho. Virou isso aí? Ih, ah, ele que é esse bicho? Caralho, mano. Não suporto gente grudenta. Que da hora. Hora de acabar logo com isso. Essa parte eu lembro. Eita, pedeu. Eita peixe. Que isso? Não fiz nada. Eu já tô morrendo, velho. Mano, que céu. Que isso? Vai daí, mulher. Corre! Caraca, o brilho é mole. Fodeu. Fodeu. Tô morrendo desse jeito. Olha isso. Caralho! Sai daí, mulher. Não dá nem pra... Tá, velho. Não tem nem pra onde correr. Vida eu não tenho. Sai daí! Sai daí! Meu Deus do céu. Caraca, acabou. Que beleza. Caraca, acabou. Caraca, julho. Caraca, nós temos muito lenta. Aí óbvio. Vamos lá. Me avise. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Ferrado. Ferrado. Vamos lá. 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 Corre minha filha, corre minha filha Caralho Isso, carrega a bala Carrega a bala Que merda, velho Que merda Caralho, velho Tiro de 12 não vai, não Olha Apertando bem não vai Caralho Sem bala Caralho 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 O que é isso? Oxê! Morre não? Que bestia é isso? Ah, mano. Não morreu ainda? Que ferrou. Não foi bem como eu esperava. Que brincadeira. Vamos lá. 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 Caralho. Que merda é essa? Não morre, velho. Vamos lá. 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 Fazer bala de metradição. Vamos lá. Você não vai escapar. Você não vai escapar. Você não vai escapar. Você não vai escapar. Vai, minha filha. Corre. O maluco chato, velho. O maluco chato. 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 Você não vai escapar. Leon, só tenho tempo pra falar uma vez, então atenção. Levaram sua amiga pro topo da torre do relógio. Se você correr, talvez chegue antes que a transforme em um deles. Ah, então você não é tão desalmada. Acho que eu devia ficar grato. Caraca, o capítulo aqui é grande. Sem bala de pouso. O bolo chegou ali tão rápido. E aí está. Acho que é por aqui. Lá vamos nós. Tem tempo? Aí ferrou. Sinto muito, mas não tenho tempo pra ficar aí brincando com vocês. Insetos gigantes na área tem três escondidos por aí. Acabe com eles antes que as coisas piorem. Derrote três novistadores. Caminho de penitência e penhasco. Chave pequena. Chave pequena. Boa escolha. Boa escolha. Eu sei que eu digo isso toda. Tenho uma ótima escolha. Onde? Boa escolha. Boa escolha. Nem lembrava, Vinicius, a data que lançou o jogo Eu comprei antes do lançamento Suas armas estão em boas mãos, parceira Eu acho que pronto Como você que... A potência da 12 Impressionado Nossa técnica é assim mesmo Esse trabalho é questão de destreza, Estranha Um pouquinho já faz de fêmea Obrigado, volte sempre Que boas-vindas O que vai cobrar? Que tal experimentar o... Nem sempre tenho isso em estoque, Estranha Volte sempre Vou fazer bala de dog, acho que está faltando isso aqui É, está faltando isso aqui Comprar aqui o negócio de fazer... Tem uma ótima seleção à venda aqui Fazer munição de... De flecha Esse aqui, ó E tem um belo negócio De flechas De flechas... Preciso fazer isso aqui Ai, ó Flechas deton... Detonantes Aí sim Valeu, usar faca para fazer Boa noite Ai Demorou demais Tem um Tem um Demorou demais Ele 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 Aí ó, mais flechas, vou fazer munição de 12 que eu estou sem, aí o caminho, acho que Vamos lá, vamos lá 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 Aí ó, tanta vermelha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita porra, não lembro dessa parte Opa! O caminho é pra cá O caminho é pra cá Não, foi aqui que eu vim, né? Não, foi aqui que eu vim É pra cá Ah, filho da mãe Ih, rapaz, é um monte Pode mirar, hein? Eita! Não, foi aqui que eu vim Eita! Da onde vem esse cara? Ah, mano Que mentira da porra, mano Da onde vem esse cara? Ah, mano, tá de brincadeira Impossível, mano O cara brota não sei da onde Caraca Caraca Tá de brincadeira Que é minha cara, mano Boa noite 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhor Kennedy, receber a graça de Lord Sadler, e ainda assim, o seu vai seguir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Capítulo grande, duas horas de live. O cliente tem que ficar satisfeito. Rapaz, salvar o capítulo 5 umas 5 vezes já. Tchau, tchau. Tchau. Ah, mano, da onde vem esses caras, mano? Brota, não sei da onde. Olha lá. Falando. Vou morrer aqui. Eu vou ter que dar um jeito. Não sei da onde vem esses caras, velho. Rapaz, bagulha é doido, hein? Tchau. 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 algorithm. Tchau. Ah, é o Leon... Procurando algo? Aê, rapaz. Fim do capítulo 5. Foi grande esse capítulo, hein? Tá maluco? É isso aí, pessoal. Valeu pra quem assistia a live. Até o capítulo 6. Valeu, é nóis. Valeu.